Música As condições do presídio central foram tema de reunião entre a Secretaria de Segurança Pública, a Júris e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. A casa prisional está sendo adequada para melhorar as condições de alojamento dos apenados. Nós estamos há três anos e meio comprometidos, no sentido que a maior tarefa de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, isso é notório no Rio Grande do Sul, é resolver o problema do serviço central. Agora nós não podemos botar dinheiro público fora, nós não podemos fazer reformas lá que impliquem grandes gastos, porque nós vamos desativá-lo. Um calendário pronto, eu já entro na segunda parte, nós estamos com previsões e com obras em andamento, todas as obras de geração de 4.500 vagas que nós anunciamos estão já em andamento. A reunião desta quinta foi um ato conciliatório para manifestar o interesse do governo em atender as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após denúncia feita pela Ajúris sobre as condições do presídio. Essa reunião agora é uma reunião de mediação em que o Estado brasileiro se coloca aberto para escutar os peticionários e tentar equacionar ponto a ponto das medidas cautelares quais ações efetivas do Estado. E ao final disso vamos tentar fazer o monitoramento dessas ações, o que foi sendo implementado.